Horário reservado para propaganda eleitoral gratuito. Emissoras, em cinco segundos, formação de rede para transmissão do horário eleitoral gratuito. Imagem externa. Como vou ter experiência se eu não tenho oportunidade? Eu quero trabalhar. É por isso que vamos implantar o núcleo da prefeitura que irá, junto com o setor privado, receber esses jovens e intermediar sua contratação. Eu vim da periferia e sei muito bem o que é não ter oportunidade. Dia seis de outubro é Samuel Costa, prefeito dezoito. Eu quero mudança e é Samuel Costa dezoito. Samuel Costa dezoito. É a estação quatro quatro. Bora, Mariana. Bora. A gente já fez muito, mas com seu apoio Porto Velho vai mais longe. E agora eu preciso do seu voto no dia seis de outubro. Vote Mariana Carvalho quatro quatro para que Porto Velho continue avançando. Quatro quatro é o futuro agora. Vem quatro quatro, vambora. Estamos na reta final e a estação quatro quatro tá chegando. Bom dia, Porto Velho. Bom dia, distritos. Bom dia, Tamires. Bom dia, Dilson. Tudo bem? Bom dia, ouvintes. Alô, alô, Porto Velho. O momento chegou e o futuro está em nossas mãos. E é hora de decidir. Cada bairro, cada rua, cada voz. Mariana Carvalho está com todos nós. Mariana! Vota no quatro quatro, tem mais pra contigo. Maurício Carvalho, Hildon Chaves e Eda Chaves e o governador Marcos Rocha estão juntos nesse momento histórico para Porto Velho. Ouça só quem já acredita nessa transformação. Agora é Mariana. Vamos com Mariana, porque é agora que Porto Velho precisa de continuidade. É Mariana agora, é Porto Velho sempre. 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 Vote quarenta e quatro. Quando a gente sonha junto, o sonho se torna realidade. Vamos juntos, Porto Velho. Mariana, prazerita, é só o futuro, é só o futuro. Ô glória, ô glória. O prefeito Hildon Chaves também fala sobre a importância de continuar esse trabalho. Mariana tem experiência e articulação para trazer recursos para Porto Velho. No domingo, vote quatro quatro. Se você ainda não decidiu seu voto, venha e juntos vamos transformar Porto Velho. Porque todo coração portovelhense importa. As propostas é Mariana, a prefeita é Mariana. E as propostas de Mariana estão na mente e no coração de cada portovelhense. Com a Mariana eu tenho certeza que vai ter inclusão e uma educação que valoriza a inovação. Em Porto Velho, cada criança merece a oportunidade de aprender em um ambiente que valoriza a equidade, a inclusão e a inovação. A educação é a base de uma sociedade justa e próspera. É educação agora e Porto Velho sempre. Sou Natália, médica, e acredito que a Mariana é a única capaz de mudar a situação da saúde na nossa Porto Velho. Na saúde, vamos construir o primeiro hospital municipal de Porto Velho. Além disso, vou implantar o programa Carreta da Saúde, levando serviços médicos para todas as regiões, inclusive as mais remotas. Aqui é o bairro Lagoa. Falta pouco para concluir o bairro. Falta 30% aproximadamente. Vamos terminar tudo. Tudo isso complementado, juntamente com a linha de ônibus, a escola e o posto de saúde. Eu sou Porto Velho, eu sou Mariana. A estação 44 está no ritmo da vitória. O dia está chegando. É isso mesmo, Mariana. Portovelenses, minha gente querida. Chegamos ao momento decisivo. Foi uma jornada de fé, de dedicação e de muito trabalho. Estive com vocês em cada bairro, em cada rua, ouvindo cada história e sentindo o pulsar do coração portovelense. Eu vi de perto o amor que vocês têm por essa cidade. É o mesmo amor que me motiva a ser a primeira prefeita da nossa capital. Porque sei que Porto Velho merece mais. Mais saúde, mais educação, mais segurança e mais oportunidades. E juntos, com a força da nossa união, vamos conquistar tudo isso. É isso, nossa futura prefeita, sempre preocupada com o que mais importa para a população. E esse é o momento de fazer história. De transformar os sonhos de Porto Velho em realidade. Este é o nosso momento. O momento de Porto Velho. Eu estou preparada para continuar trabalhando com responsabilidade. Para servir com dedicação e para lutar por cada um de vocês. No dia 6 de outubro, peço seu voto. Vamos juntos, porque Porto Velho não pode parar. Com fé em Deus, vamos transformar essa cidade na Porto Velho que todos merecemos. Porto Velho, seu futuro já chegou. Com Mariana, é amor, é valor. Todo coração Porto Velho se importa. Com Mariana, a esperança bate a porta. É o momento de digitar 4-4 e confirmar. Então anota aí, 4-4 e confirma. Sim, o futuro está batendo na nossa porta. E ele não pode esperar. É hora de cuidar da nossa cidade como ela merece. Chegamos no final da estação 4-4. Foi muito bom ter vocês com a gente. E no dia 6 de outubro, é 4-4 para a prefeita. É Mariana Carvalho. Fiquem com Deus e um beijo no coração. Glória! Mariana! Vota no 4-4. Tem mais pra continuar. Com Mariana, Porto Velho vai avançar. Muito já foi feito. Muito já foi feito. Mas há mais por construir. Com Mariana, nosso futuro vai seguir. Vota no 4-4. Tem mais pra continuar. Chegou a hora, é tempo de renovar. Construir a nova Porto Velho, um novo lar. O 12 é um novo, é uma nova visão. Célio Lopes é 12, é renovação. A esperança pra Porto Velho está em nossas mãos. Célio é filho da terra, é um homem do povo. O Célio se importa com a população. Trazendo amor e esperança para a nossa cidade. Célio é 12, é renovação. Nessa jornada, contei a minha história. Olhei nos olhos de centenas de portovelenses. E ouvi os problemas e os sonhos de cada um. Sonhos que não são diferentes dos meus. Foram meses de muito aprendizado e de bênçãos. Como do nascimento da minha filha Geovana. Com vocês, eu fortaleci ainda mais a minha fé em Deus e no seu propósito. Por isso, quero agradecer a Deus. A meus pais, minha esposa Jéssica, aos meus filhos e a todos que, como eu, acreditam numa cidade mais justa e próspera. A pastora Sela, vice do Célio, vai estar junto nessa caminhada pelos mais carentes. Eu quero dizer pra você que o nosso mandato será um mandato voltado para a nossa gente, para os mais carentes. Gente da gente. Dia 6 de outubro, vote 12. Só sim! Tenham fé na mudança. Ela é possível. E eu estou pronto para trabalhar de forma incansável pela renovação. Dia 6. Acredite você também. Vote 12. A força da renovação está em cada um de nós. E com fé na mudança, podemos transformar sonhos em realidade. Podemos construir um futuro bem melhor para Porto Velho. Vamos acreditar com coragem e esperança. Vote pela mudança. Pela renovação. Vote 12. É só votar 1, 2 e confirmar. E pronto. Célio é 12! A candidata Eumotorinho abriu mão de usar parte do tempo que possuía para espalhar mentiras sobre Mariana Carvalho. A justiça eleitoral foi acionada e condenou a candidata, determinando que pudéssemos reestabelecer a verdade em sua propaganda. Infelizmente, sabemos que uma vez disseminada, a mentira não pode ser contida. Foi com essa lógica que a candidata, mesmo já tendo sido juíza e conhecedora do crime de fake news, optou por transgredir a lei, passando a atacar e criar narrativas contra Mariana Carvalho, de forma agressiva e arrogante, durante todo o primeiro turno. Por inúmeras vezes, provocou adversários, chamou-os para o debate, e quando confrontada, fez o que faz sempre. Fugiu de responder pelos seus atos e insistiu em continuar com agressões. No próximo domingo, compare não só as propostas, mas também as atitudes, a história e o caráter de cada candidato. Vote consciente por uma Porto Velho melhor. O povo tá sofrendo. Falta saúde, falta água pra beber, falta vagas em creches, falta dignidade. Eu acredito que ninguém constrói uma cidade sozinho. Por isso, me candidatei a prefeito para continuar trabalhando com a população. Como sempre fiz, eu tô pronto para trabalhar por vocês. Agora é vinte, agora é Léo. É trabalhador, é meu prefeito. É Léo, é vinte. Léo Perfeito, vice magna dos anjos. Partido Podemos. Espaço reservado para a coligação Porto Velho, quem ama cuida. Espaço reservado para a coligação Porto Velho, quem ama cuida. Desfaz nesse momento, rede obrigatória de rádio para a transmissão do horário eleitoral gratuito.